É muito louco os mitos de cavaleiros, por exemplo. O que é os mitos dos cavaleiros? Estou no meu feudo, vou proteger o reino, porque há um grande dragão que está devorando as pessoas do reino. Então esse dragão rapta a princesa, filha do rei. Todo mundo tem medo do dragão, mas eu voluntariamente vou atrás dessa princesa para conseguir trazer de volta ela para o reino, para melhorar o reino, porque o reino começou a sucumbir, o rei está triste, todo mundo está sofrendo, já não há mais comida nos campos. Precisa de alguém com coragem para ir voluntariamente vencer esse monstro. Então o cavaleiro vai atrás desse monstro para salvar a princesa. Parece machista salvar a princesa, a princesa salva-se a si mesmo. Calma, tem uma simbólica por trás do seu menino. Ele chega então, ele combate com o dragão. E o dragão na caverna guarda a princesa e guarda tesouros. Ele consegue então, vence o dragão, volta para o reino, o reino que estava devastado, a princesa é trazida de volta ao seu pai, ao rei, e o rei então propõe um casamento entre o cavaleiro e a princesa. Eles casam. Por que salvar a princesa? O feminino é a representação simbólica da vida. Não existe vida sem feminino. O feminino que gesta a vida. Quando você... O que é o dragão? Isso é muito foda, cara. Porra, eu tenho vontade de chorar quando eu falo essa parada. É o meu Deus interior, o meu entusiasmo, sacou? O que é a vida, a princesa sendo raptada pelo dragão? Cara, é a tua vida sendo raptada por um trauma, muitas vezes, por algo que te paralisa. E esse raptar da vida é como se você tivesse uma vida, algo aconteceu, algo aconteceu ali. E tirou de ti aquela vida. E te jogou numa caverna. Agora você precisa encontrar força dentro de ti para enfrentar esse trauma. E recuperar essa vida. Para conseguir juntar a tua vida atual com aquela vida antiga, ressignificar o trauma, vencer o dragão, conquistar a vida em si, e voltar para o teu próprio reino, para a tua vida individual. Entende? É isso. Essa é a simbólica, cara. É sempre isso. Todos nós temos um dragão. Todos nós temos uma princesa a ser salva. Todos nós somos o cavaleiro. Todos nós somos a princesa a ser salva nesse sentido. Entende? Simbolicamente falando. E... Porque se você parar para pensar, o dragão não precisa da princesa. Não precisa do tesouro. É como se fosse a sombra que você precisa enfrentar. É como se fosse o vilão que você precisa enfrentar. Só que isso está dentro de ti mesmo. O teu medo a ser enfrentado. Porra, eu tenho um podcast que talvez fosse o teu dragão. Existem mitos onde o cavaleiro consegue domar o dragão e utilizar a potencialidade positiva do dragão para vencer outras batalhas. Sacou? Tipo, você entra ali, você doma o dragão e agora o... O dragão é teu. O dragão é teu. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.